E aí galera, bem-vindos, aqui quem fala é o Furios, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E bem pessoal, hoje eu trago pra vocês as informações aí em primeira mão da nova atualização do Free Fire, velho Manos, tem easter eggs que eu tenho certeza que você não viu, tem muita coisa que eu tenho certeza que você nem sabe Que é o que tá acontecendo aí no mundo do Free Fire, beleza? Então pessoal, já peço pra vocês pra sentarem o dedão no botão chamado inscreva-se aí Me ajuda a chegar o mais rápido possível, a marca dos 1 milhão de inscritos só tá realmente muito pouco E eu desafio você, velho, a ir lá e chamar um amigo pra se inscrever no canal, velho E se você não é inscrito, mais um desafio pra você, eu quero que você inscreva-se no canal aí agora com o nariz, velho Se você conseguir inscrever com o nariz, comenta aqui embaixo, beleza? E vamos sem bater régua de likes nesse vídeo, batendo nossa incrível marca, que nesse vídeo vai ser de 10 likes nesse vídeo, rapaziada E eu sei que vocês conseguem, né, porque vocês são muito da hora, beleza? Então já sentem um like, inscrevam-se no canal, é nóis e bora pro vídeo Bem família, outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu tô basicamente postando vídeos agora a partir de hoje, tá? A partir de hoje vai ter vídeo todo dia no meu canal secundário E eu comecei postando lá bem interessante, velho, um hacker me hackeou ao vivo E se você quer entender a história, vai lá no canal secundário, beleza? Que lá eu conto com detalhes pra vocês, beleza? Eu conto tudo o que aconteceu E lembrando que eu vou tá fazendo um sorteio de um gift card pra quem for lá Então vai lá e comenta alguma coisa Que eu vou tá pegando o seu comentário e respondendo lá você E tá entregando o gift card, beleza? Então cola aí no primeiro link da descrição Bem rapaz, é que nem eu falei pra vocês, essa atualização chegou E eu tenho certeza que você não sabe de muitas das coisas que a Garena basicamente mudou, alterou E você nem mesmo sabe, tá, velho? Tem easter egg até no próprio trailer da Garena Então vamos começar assistindo o trailer Depois eu vou dar uma leve comentada por cima, tá? Mostrando pra vocês os easter eggs Se liguem aí, esse é o trailer oficial da nova atualização, velho Então se liga aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Bem rapaziada, vamos analisar aqui né, começando com o cemitério né, mostrando a nova área cemitério Tá caindo muita gente lá nesse cemitério, mas eu não achei um local muito top assim tá O local é da hora, mas tem muito pouco loot tá rapaziada, eu acho que a galera provavelmente vai aumentar o loot tá Mostra o personagem Antônio com a nova arma né, que é a AN-94 né, arma de cura agora bem interessante ali ó A Kelly efetuando alguns disparos ali pra poder ajudar o Antônio aí nessa parte que ela ajuda o Antônio É, nessa parte mas aí muda ali um pouco a cena, mostra a nova área né, que é a nova área cemitério Tá bem top, lembrando que o tema dessa área é enterre seus inimigos, alguma coisa desse tipo aí E aí mostra a AN-94 né, que é a nova arma ali ó, ela tá realmente bem apelona tá rapaziada Eu não acho que ela superou a grossa, mas ela tá bem da olhinha mesmo Tá uma arma bem top E aí mostra o Antônio derrubando ali o Joker né velho O Joker seria a nova possível skin ali que vai vir no Cubo Mágico futuramente tá velho Podemos esperar o Joker no Cubo Mágico, ele vai aparecer sim, pode ter certeza que ele vai aparecer beleza Porque o Joker se tornou uma das skins mais lendárias do jogo velho Sim, se tornou uma das skins mais lendárias Isso aí mostra aí os três né, em um confronto ali agora ó E a Kelly agora ajudando ali o Antônio né, com essa pistolinha Que não ajuda muito tá rapaziada, lembrando que ela dá 20 de negócio E agora velho, eu vou pausar essa parte aqui agora Vou começar a fazer um loop aí pra você entender o que aconteceu aqui Bem rapaziada, aqui nós temos uma visão aqui da Kelly agora Nesse exato momento da Kelly em primeira pessoa velho Em primeira pessoa ela matou ali o urso polar mano Que louco né velho, olha só como que tá insano esse modo aí Primeira pessoa velho, será mesmo que vai vir o modo primeira pessoa para o Free Fire velho Esse é o mais novo easter egg e basicamente né Uma curiosidade aí que tá deixando muitos aflitos velho Não sei se aflitos seria a palavra correta Mas tá deixando muitos aí curiosos né Porque mano, olha só como que tá top mano Ela segurando a arma em primeira pessoa Lembrando que a Karina já fez isso aí em alguns dos outros trailers que ela postou né Teve um trailer mesmo que ela mostra a skin que era de um passe aí derrubando a porta Depois mostra em primeira pessoa igual vocês tão vendo aí agora E agora novamente nesse trailer ela mostrou aí o modo primeira pessoa rapaziada Manos comenta aí velho, o que você acha do modo primeira pessoa Você acha que realmente vai vir pro game? Comenta aqui embaixo pra eles que eu quero ouvir de vocês tá bom Realmente ficou bem top aí essa encenação do trailer Talvez foi mais pra interagir Mas talvez também possa ser ali um easter egg tá bom Depois mostra aí a nova pistola né Basicamente o dano dela Mano, o que eu achei ruim nessa pistola É que ela só dá 20 de vida mano Pros seus aliados né Pros seus amigos velho Isso deixou a pistola meio que inútil tá Mas tem uma pistolinha da hora Eu gostei assim do design dela Tá bem diferente E comenta aí rapaziada O que você achou aí Desse trailer e dessas novidades Beleza? E desses easter eggs também Bem rapaziada E já dentro do game também temos diversos easter eggs né A primeira que é na tela de carregamento né velho Que mostra ali um pet tá O Meow ali todo vestidinho de rosa tá Com algumas flores ali Ficou realmente bem estranho mano E Free Fire trazendo isso mano Jogo de tiro de guerra Trazendo isso ficou bem estranho Lá no fundo tem um castelo E tem ali duas skins ali Vestidas né Um de príncipe e uma de princesa ali Todo love Em um local ali cheio de rosas Mano eu não entendi muito bem né Aquele castelo ali atrás também Eu não entendi muito bem velho Eu sinceramente não entendi nada O que foi essa tela de carregamento Comenta aí embaixo Se você sabe de alguma coisa tá bom Depois temos ali a tela né Que é pra iniciar o game Se você percebeu ali Isso aqui Tá bem É um fato bem óbvio aqui É que o botão de iniciar o jogo agora Fica do lado direito né O cantinho lá embaixo Superior direito Fica ele lá E aí tem algumas skins né velho Tem uma skin bem top da MP40 E uma skin segurando a MP40 também Que eu achei mano Bem sensacional Até pensei que poderia ser a skin do passe Tá velho E olha só outra skin ali ó Tem tipo um sei lá mano Um alienígena ali atrás ó Lembrando que esse local que eles estão Estão já no mapa cemitério E mano tá tipo no porra do sol mano Tá realmente bem linda essa imagem velho Comenta aí o que você achou tá bom Porque mano tá top demais Essa tela aí pra poder iniciar o game velho E essas skins também né É não sei como é que vai ser Se vai vir na loja Se vai ser realmente do passe Comenta aí embaixo beleza O que você achou Dessas skins aí Bem um fato bem interessante Que a galera já fez Com o intuito de ajudar alguns jogadores né Até mesmo nós youtubers né Porque eu mesmo tenho muitos amigos E aí muitas pessoas ficam me convidando velho Agora tem como você bloquear ali a pessoa Por 5 minutos Então se a pessoa ficar enchendo o seu saco velho Você vai bloquear ela tá bom Que aí não vai ter nenhum problema com isso tá velho Não vai ter nenhum problema Vai ficar 5 minutinhos bloqueado Depois ela vai poder te convidar novamente Então é bem simples ali E foi uma coisinha que a galera fez Que eu achei que ficou bem da hora Bem rapaziada já foi vazada As novas skins né No caso as novas roupas ali Os novos trajes Do basicamente do passe que vai vir No Free Fire tá velho Vai ter um novo passe aí E já foi vazado as novas roupas tá velho Esta roupa que eu vou mostrar pra vocês agora Chama Pacote Antibombas É uma das primeiras roupas Que você vai conseguir adquirir E eu achei uma roupa muito top velho Uma skin Mano sensacional Ficou tipo um skin alienígena ali ó Tá realmente bem topzera Comenta o que você achou Dessa primeira roupa aí beleza Porque mano tem vários itens no passe velho Tem ração Tem muita coisa Mas Eu só vou mostrar isso aqui Porque mano Meu editor tava bugando Tá Quando eu colocava o vídeo do passe e tal Então se você quer ver com exclusividade Procura aí Free Fire News Beleza Ou então na descrição aí Eu vou deixar pra vocês Os créditos pra ele Então Procura aí que você vai ver o passe Inteirinho Beleza E esse aqui agora é outra skin Que é a do Pacote Esquadrão de bombas ali também Tá bem topzera a roupa também Rapaz Então comenta aí embaixo O que você achou Lembrando que o emblema do passe Que foi vazado Era um emblema né Com a ver com bomba né Então tinha alguma coisa A ver ali com bomba E não sei o que Eu realmente acho que velho Futuramente a galera Deve investir em um novo modo Tá Um modo que Sei lá mano Poderia ser um modo tipo De aliens Versus ali Sei lá Esse pessoal aí Da polícia Que é antibombas e tal Eu acho que futuramente Pode ser que venha um modo assim No Free Fire Eu vou até gravar um vídeo Depois pra vocês Beleza Bem rapaziada E sobre os pets ali né Eu consegui mesmo pegar meu pet Com muita facilidade velho Eu girei ali Duas vezes E consegui pegar meu pet Tá rapaziada Então foi bem fácil ali E rapaziada Sem contar também velho Que tipo assim Eu girei Agora tá mostrando quatro vezes Porque eu girei duas depois Mas eu só girei duas vezes E consegui pegar o pet Tá velho E sem contar também Que a galera tá com um evento Bem top aí velho Que é um evento Recarregue E ganhe sei lá Tipo o dobro de diamantes Eu não sabia disso velho Eu decidi recarregar hoje Tipo sei lá Pessoal pra fazer sorteios Pra vocês Que eu faço live na Copa TV E acabo sorteando demais Pra vocês lá presentes Então Eu decidi colocar alguns diamantes E quando eu recarreguei os diamantes Velho A Garena basicamente Sei lá mano Me deu o dobro dos diamantes Velho De 5 mil eu fiquei com 10 mil diamantes Tá Agora eu já gastei bastante Já dei alguns presentes aí Pra alguns inscritos E velho Sinceramente mano Achei isso bem top Por parte da Garena Fazer um evento assim Tá Mesmo que foi injusto Pra muitos jogadores Que colocaram diamante ontem Por exemplo Mas hoje tem esse evento aí Que você recarrega E fica com o dobro De diamantes Velho Mano que show Ficou realmente muito top Pena que é só na primeira recarga Porque se fosse sempre Eu já colocaria uns 30 40 mil aí Mas Tá bem top o evento Comenta o que você achou Do primeiro evento aí Que a Garena faz Em questões aí De diamantes Beleza E é isso aí Rapaziada Então pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado De coração Não esquece De deixar Se der um like E inscreva-se no canal Pra mais vídeos Como esse Aqui no canal Tem vídeo todo dia De Free Fire Então todo dia tem notícias Todo dia tem novidades Tem curiosidades Tem easter eggs Então Fiquem ligados aí no canal Beleza Clica nesse botão Do novo chamado Inscreva-se Pra você poder me ajudar A chegar aos 1 milhão de inscritos E ativa o sininho Das notificações Pra você sempre receber As notificações Aqui do canal Então É isso aí rapaziada Tamo junto Live todo dia Na CUP TV Vídeo sempre no canal Secundário É nóis Valeu Falou E foi Take that Oh girl You fucking Fight back Oh girl You fucking Fight back Transcrição e Legendas por Quintena Coelho